Estamos no mês da prevenção contra a crueldade animal, o Abril Laranja, que é o nome que se dá a esse período em que se busca a conscientização das pessoas sobre maus tratos praticados contra animais, sejam eles domésticos ou selvagens. O que é considerado crime de maus tratos? É você manter o animal preso em um ambiente que ele não tenha livre, não consiga andar naquele ambiente, manter o animal preso, não deixar ele com água ou com ração, privar ele da alimentação, se ele precisar de uma ajuda veterinária, você negar essa ajuda veterinária nele também é considerado crime de maus tratos, manter o animal desprotegido de sol e chuva, Então se ele fica naquele ambiente, naquele ambiente pequeno, sem poder circular e também pegando sol e chuva, isso também pode ser considerado crime de maus tratos aos animais. Ainda que a fiscalização tenha deixado muito a desejar, ao longo dos anos, a legislação que fala dos maus tratos aos animais é relativamente antiga, sob o número 9.605, como explica a doutora Aline Oliveira, presidente da Comissão Especial de Proteção Animal da Ordem dos Advogados do Brasil, no Amazonas. E a pena é de três meses a um ano. Se for crime praticado contra gato ou cachorro, essa pena vai aumentar e vai ser de dois a cinco anos, pena de reclusão, multa e proibição de guarda do animal. Nesse caso, prisão em flagrante também conta em relação a essa lei? Ela vai contar em relação, se você presenciar um crime de maus tratos aos animais e for flagrante, você pode ligar diretamente para a polícia militar. Se for considerado, for caracterizado, eles verem que lá aconteceu, está acontecendo crime de maus tratos ao animal, a pessoa pode ser presa em flagrante. Segundo pesquisas, a violência contra os bichos geralmente parte de pessoas que também costumam ser violentas contra outras pessoas. Esse tipo de comportamento pode até ser formado durante a infância. Por isso, é essencial que as crianças sejam bem educadas desde cedo para entenderem que os animais também podem sentir dor e sofrimento. Quem comete crueldade contra os animais pode ser preso em flagrante pela autoridade policial, mas também há aqueles que podem ajudar a prevenir. Então, ela pode ter prova testemunhal, se ela puder conversar com alguém, com algum vizinho que também presenciou o caso, já vai valer como prova testemunhal. Se ela puder fazer fotos, vídeos de dias diferentes daquele animal, está sofrendo maus tratos, também vai ser válido como prova. E aí ela pode se munir disso e levar para fazer a denúncia na DEMA, na Delegacia Especializada do Meio Ambiente, aqui no Amazonas. Então, ela faz a denúncia, faz o boletim de ocorrência, inclusive de forma anônima, se for interessante para ela parte, e aí denunciar o crime de maus tratos. A pena de maus tratos a animais não vale somente para cães ou gatos, mas para todos os tipos de animais. Quem aí lembra da Filó? A capivara que conquistou o coração de muitos brasileiros, após viralizar na internet com os vídeos mais engraçados e amorosos ao lado de seu dono, Agenor Tupinambá. Infelizmente, nesta semana, Agenor foi acusado pelo Instituto Ambiental de Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, de maus tratos contra o mamífero. De acordo com a presidente da Comissão de Proteção Animal, a decisão do órgão foi rápida demais e abusiva, uma vez que não se teve uma investigação profunda, sem contar que a suposta denúncia foi feita de alguém de fora, que não conhece a cultura de quem vive nas comunidades ribeirinhas do Amazonas. A nossa realidade aqui no Amazonas é outra, é completamente diferente, e a pessoa de fora fazer essa denúncia é um pouco estranho. Agora, saber do que se trata essa denúncia, se foi por maus tratos ou se foi porque, por se tratar de um animal silvestre, a Agenor precisaria ter uma autorização para ser tutor da Filó. Então, a gente precisa investigar direitinho, a fundo, o que foi realmente que aconteceu, o que está na denúncia, porque ali, ao meu ver, pelo que a gente vê nas imagens, pelo que ficou famoso nas redes sociais, a Filó não sofre nenhum tipo de mostrado. Segundo informações, Agenor sempre cuidou muito bem, não só de Filó, mas de outros animais. E é um dos defensores de animais na região norte, junto com Joana Dark, que se revoltou com a atitude do órgão, junto com outros internautas que também defenderam Agenor. Gente, eu estou muito indignada. Enquanto animais sofrem maus tratos, pessoas que cuidam da melhor forma dos animais ficam passando esse tipo de constrangimento. Eu estou indo lá no Ibama, vou fazer maior confusão. Peço de vocês aqui o apoio nas redes sociais, entendeu? Porque ele cuida bem desses animais. Eu acho que quem denunciou de fora não entende que a gente mora dentro da Amazônia e que a gente convive sim com esses animais, principalmente no interior do estado do Amazonas. Isso não vai ficar assim. Eu estou indignada, indignada. Estou indo agora lá no Ibama com os nossos advogados da Comissão de Proteção dos Animais para que ele possa ter essa assistência jurídica, entendeu? E assim, é uma revolta muito grande, gente. O que é isso? Simplesmente, todo mundo vê como que ele cuida dos animais. Não é só a capivara não, é a capivara, é o porco, é o papagaio, entendeu? Eu conheço a história dele, ele é lá de Autazes e estou revoltada. Estou revoltada, estou revoltada. E eu acho que todo mundo vai se revoltar, porque todo mundo conhece a história dele a nível nacional e isso é uma coisa que deixa a gente revoltada.